Nós estamos em 2022. Até lá tem muitas coisas ainda para acontecer. Até lá tem muitas histórias ainda. Então, eu quero dizer para vocês que cada um de nós tem um livro de histórias. E depende de você como quer terminar a sua história. Se quer uma história boa, um final feliz, ou não. Isso não vai depender de ninguém. Para o seu final ser feliz na tua página. Não. Primeiramente, você tem que ter uma fé. Eu digo sempre Deus. E segundo, você tem que fazer a sua história mudar. Porque quem escreve a nossa história somos nós. A cada capítulo, a cada dia, a cada noite que nós nos levantamos, quem faz a nossa história mudar é você. A cada dia. Obrigado.